Estamos aqui no posto administrativo de Maspanda, portanto vamos falar com o Morista, que é Kudyabuino Nunes está de volta. Muito bom dia, sou Morista. Sim, irmão, na África não está curando nenhuma, porque o Zimbabu está ficando muito bom. Isso hoje é o Maspanda, muito bom. Isso é o cura motica, para quem está com um bar. O que é isso, King Boy? Ok, ok, meu nome é King Boy. Viajei bem, já cá estou de volta em Moçambique e estava à minha espera. Moçambique me ligou muito à noite, mas não tinha como atender porque já estava ocupado. Com outra mulher, a outra mulher que estou a falar é de Zimbabue. Estava ocupada em Zimbabue, mas agora estou de volta. Estou de volta em Moçambique. Olha isso. Isso é o meu canto em Moçambique. Eu estou em Moçambique. Rala, 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 rala.